E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês o primeiro episódio da minha nova série chamada Guia dos Dragões. E nessa série eu vou escolher um dragão, de preferência o mais escolhido por vocês, e eu vou fazer um vídeo falando sobre ele. É uma iniciativa boa? Talvez. Vocês vão gostar? Não sei. Mas é isso e sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Como o primeiro episódio dessa série, eu decidi começar com o Pesadelo Monstruoso, que é um dragão que eu gosto muito e eu achei interessante começar com ele, já que eu imagino que vocês também devem gostar dele assim como eu. Bom, o Pesadelo Monstruoso é um dragão muito diferenciado dos outros, em questão de aparência, tamanho e ao seu poder de fogo. Ele pertence à classe Brasa e possui uma habilidade um tanto quanto curiosa. Ele consegue colocar fogo em si mesmo, criando uma espécie de proteção nele mesmo, dificultando os ataques dos inimigos e aumentando seu poder de destruição. Ele era um dragão muito temido, sendo também um dos mais disputados entre os vikings, já que apenas os vikings mais experientes e mais fortes conseguiam capturar um Pesadelo Monstruoso, pois ele era grande e pegava fogo por inteiro. E poucas pessoas tinham coragem de enfrentar um. E isso foi mostrado nas cenas iniciais de como treinar o seu dragão 1 pelo próprio Soluço. E ainda tem o Pesadelo Monstruoso. Só os melhores vikings lutam contra ele. Ele tem o péssimo hábito de se incendiar. Uma de suas principais fraquezas é o seu próprio poder de fogo, já que se eles ficarem sem o fogo, vão estar praticamente indefesos. Praticamente não, quase totalmente, pois ele necessita do fogo para quase tudo, assim como os outros dragões, porém com uma condição especial. Ele precisa do fogo especialmente para proteger seu próprio corpo, ou seja, ele não se adapta em ambientes frios, pois fica muito indefeso neles também. O Pesadelo Monstruoso teve sua primeira aparição no primeiro filme de como treinar o seu dragão. E desde então foi muito adorado por muitos fãs. Ele é um dragão muito forte e devido ao seu tamanho não é tão rápido. Mas isso não importa, até porque todos os dragões possuem seus pontos fortes e fracos. O Pesadelo Monstruoso foi um dragão feito na primeira leva de dragões, que no caso foi o conjunto de dragões que apareceram no primeiro filme. Seu design foi criado com base no famoso dragão ocidental, com uma mistura de lagarto com um morcego. Agora em questão do seu comportamento, os criadores dele afirmaram que se basearam nos comportamentos de uma serpente. A equipe de animadores queriam dar um ênfase a mais no Pesadelo Monstruoso, então o diretor dos filmes Dan DeBlois queria um tipo de fogo baseado em propano, que pra quem não sabe é um tipo de fogo usado em filmes de ação, fazendo com que no resultado final ele usasse um tipo de fogo vindo de um líquido e não do oxigênio do ar. E é como vimos na série Corrida Até o Limite, onde é citado o gel de Pesadelo Monstruoso. Sua aparência em si é algo bem estranho, por assim dizer, pois em toda a saga de como treinar o seu dragão, o Pesadelo Monstruoso se destaca, pois seu design foi algo único, e não vimos nenhum outro tipo de dragão parecido com ele. Apesar de que toda espécie de dragão possui sua exclusividade, mas isso não tira o destaque do Pesadelo Monstruoso como uma espécie de dragão única. Aliás, nenhuma espécie consegue colocar fogo em si mesmo. Agora pra finalizar, eu vou falar pra vocês o porquê o Dente de Anzol combinou com o Melequento, no momento em que o Soluza estava escolhendo um dragão pra cada um. Bom, a resposta é simplesmente porque o Pesadelo Monstruoso é um dragão muito destemido e orgulhoso, combinando com a personalidade do Melequento, criando uma conexão entre eles, assim como o Soluza e o Banguela. Bom gente, o vídeo foi esse. Espero que tenham gostado desse primeiro episódio dessa nova série. Não se esquece de deixar nos comentários qual espécie de dragão você quer ver no próximo vídeo. A mais escolhida eu vou estar pegando pra fazer o próximo episódio. Se gostou, não esquece de deixar o like, de se inscrever e de conferir os outros vídeos do canal. É isso, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!